I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing goal. Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Cheguei! Já posso falar, já posso gritar. Nem sei se pode realmente, né? É verdade, na hora que eu dou uns gritos assim, abre a boca mais e dá umas cãibras nas bochechas. Pode não, porque foi caro pra levantar essas bochechas de fofão. Bom dia, amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Queridas, queridos, delícias, por falar em delícia. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que girassol. Eu amo essa estampa, gente, lá da Dona Mundi. Tem vários fundos. Sim, o fundo branco. Lindíssimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Continuando aqui a nossa semana de praia, né? Porque praticamente já estamos na metade do mês e até agora só foi praia. Será que a gente vai finalizar o mês com praia? Pretendo, porque eu estou adorando. Vocês gostam, meninas? É porque as peças que eu faço aqui no tamanho dela fica tudo pra ela, menina. Com certeza. Vocês vão ver a bagaceira em janeiro na praia. Porque eu vou dar close. Vai mesmo. Hein? Lá na Dona Mundi também vocês encontram esse esbojo removível de PVA. PVA, o que é que é, Lu? PVA é impermeável. Ele não chupa água, né? Porque é o ruim de você fazer um biquíni com bojo de lingerie. Pra você que não sabe, são bojos diferentes. É porque encharca, né? E aí a pessoa sai do mal e enxuga, mas se continuar com o biquíni, o maior, ele acaba ficando escorrendo água. É horrível. Essa sensação da água escorrendo, depois você sai da água. É ridícula. De tão chato que é. Então, esse bojo aqui é um plástico. Só que é um plástico molinho. E aí ele não absorve nada, 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 nada de água. Tá bom? A gente vai estar utilizando ele. E a gente vai estar fazendo, ensinando vocês a fazer hoje um cortininha com babadinho. Né? Que é um modelo lindíssimo. É um modelo simples. E na nossa confecção a gente tem que ter o simples. Porque o simples é que vende mesmo. Então, pra vocês que pediram, pra vocês que não sabem fazer, Lulu chegou, chegou, chegou. Então, vamos estar reservando nosso bojinho. Lembrando que esse modelo você pode usar fixo ou usar removível. Depois, na confecção, a gente vai decidir como a gente vai estar fazendo. Não perca o vídeo da confecção, porque vai ter muitas ditas aí pra vocês. E eu não fiz nada com essa estampa aqui no canal. Já, Janine? Na verdade, sempre vem, né, estampas de girassol pra gente, mas nunca repetida. Então, assim, pode ser parecida, mas nunca é igual. Ó, Janine. Focou, Janine? Focou. Se eu for cortar aqui no sentido da orelha, que é o acabamento do tecido. Olha, se eu for cortar nesse sentido aqui, ó. Aí, na hora que esticar alguma coisa, vai estar dando aquela deformada legal. Horrível. Nesse sutiã, até que não. Olha pra você ver. Focou, Janine? Uhum. Ó. Nesse sutiã, até que não, que não vai ter elasticidade. Mas, caso eu faça a calcinha e as pessoas sempre vestem GG, que é P, né? Então, na hora que ela vestir, na hora que esticar no quadril, aí vai ficar deformado. Agora, se eu vim aqui o contrário, ó. Não deforma. Não deforma. Estiquei e não deformou. Horrível. Tá pegando direitinho? Direitinho. Tá dando pra ver os branquinhos, sabe? Uhum. Então, eu vou cortar nesse sentido aqui, ó. Ô, Luiz, se meu tecido for liso, se seu tecido for liso, você corta o lado que você quiser, amor. Quem é que vai lhe impedir? Agora, se na questão da estampa, você preste atenção aí, porque tem modelagem que vai, né? Com fio assim. Eu gosto de cortar assim, justamente por causa dessa questão desse esbranquiçamento aí. Dá pra lavar essa, sabe? Nem sei. Se não for, acabei de inventar aqui agora e virou moda. Esbranquiçamento. Eu acho que não, viu? Então, meninas, a gente vai tá posicionando aqui o meu tecido com o meu molde, né? Uma boa dica aí é você pegar... vai naquelas marmorarias e pega aqueles pedacinhos de mármore pra você tá colocando em cima aqui, ó, do seu molde pra poder você cortar de boa, sem tá perdendo ele de vista. A gente tem um que é feito de madeira. Que eu também não sei onde anda. E eu acho bacana ele, porque ele é colocado... E ele é pesadinho. Um puxador. Olha, traz aí, Tati. Deixa eu mostrar pras meninas aqui. Dá até mesmo aí pra fazer, gente. Tati tomou posse. Tá vendo? Mas na marmoraria você pode pedir uns pedacinhos lá e ele não vai nem te cobrar. Será? Pedra tá ouro. Então, aí você mandar fazer isso aí, você vai gastar... Gente, tá caçando de dinheiro. É jeito... De economizar. Mas isso aqui, eu acho que é mais fácil você conseguir um pedaço de pau do que você conseguir um pedaço de peda. Será possível? Mármore. Pô, se brincar, o povo faz artesanato com esses pedaços de pedaço de pedaço. Mas não é caro não, sabe? Eu comprei essa semana um pedaço de mármore pra colocar na minha porta. No chão, né? Lógico. E foi 30 reais. E é grande. É um pedaço enorme. Mas eu acho bacana aqui, gente, porque esse, tá vendo? É parafusado, aquela de abrir gaveta. É um puxador, sim. É um puxador, tá vendo? E eu acho bacana. Fica bonito. Não inventa moda, não, gente. É fácil fazer. É fácil fazer, mas elas têm que ir no marceneiro, têm que comprar esse puxador, o trabalho. Sem contar que vocês vão perder tempo, amores. E tempo, vou falar pra vocês, é dinheiro. Olha, cortei aqui duas vezes no suplex. Pode ser também na Laica Praia, caso você prefira. Então, aqui a gente já vai reservar e a gente vai estar cortando aqui o nosso forro. Vou pegar aqui. Esse forro é 100% poliamida. Você encontra também lá na Dona Monde. Na Dona Monde, você encontra até três cores de forro. As três cores de forro você encontra lá, tá? Que é o branco, o nude e o preto. Mas a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos de confecção de praia, é que se você não tiver como investir nas três cores, invista no nude, tá bom? Aqui, tá vendo? Tô olhando embaixo, porque embaixo o meu tecido tá menor, ainda tá com esse lascado aqui. Então, eu venho aqui na ponta do lascado, ó. Eu marco aqui, porque eu sei que embaixo é o meu limite. Se eu ultrapassar esse limite, aí eu perco o meu corte. Sabonete que não desfia aqui, não. Aí, agora eu vou estar posicionando o meu molde. Se quiser, pode até pegar seu alfinetinho aqui, ó. E... Grudando o forro também. Não precisa nem eu estar riscando. Perdendo tempo e riscando. Aqui, só vem contornando aqui, ó. Então, assim, o que a gente puder facilitar a nossa vida, amores, facilite. Uma coisa que a gente perde muito tempo é corte. Então, assim, quando eu estou em alta produção, dica pra vocês aí, ó. Ou corte à noite. No silêncio da noite é ótimo. Ninguém tá ali te perturbando. Você pode estar se orientando, pensando qual renda eu coloco. Qual vai combinar que mais. Você tem tempo pra isso. Eu adoro cortar à noite. Outra coisa. Cortar, tirar, tipo, final de semana pra corte. Ah, no final de semana eu gosto de descansar, amores. Pelo amor de Jesus. Tem que fazer um esforcinho pra render a sua semana. Principalmente agora, final de ano aí. Que você tá cheia de encomenda. Muitas lindas estão cheias de encomenda. Depois você tira aí seus 15 dias de férias. Isso, agilize. E aproveita as oportunidades da vida. Porque o momento é agora. Então, é agora que o povo tá comprando. É agora que o povo tá indo na praia. Então, tem que investir. É agora. Depois você tira um tempo. Isso. Agora eu vou estar usando um rolotê preto. Eu vou tirar o... Aproveitando o fundo, né? Do meu tecido, que é preto. Isso é preto, Dini? É. É preto misturado com... É como se fosse um verde. Mas o que é preto. O fundo é preto. Preto. Então, eu vou tirar dois rolotes aqui, ó. Vou cortar com três centímetros. Eu gosto de cortar maiorzinho. Porque lá na máquina eu pego e tiro a diferença. Porque tem hora que a gente corta muito fininho. E aí depois o rolotê não desvira, não trava no meio. Porque às vezes a máquina come. Então, melhor sobrar do que faltar. Nesse sentido aqui. Aí agora, isso aqui é uma laica praia. Eu gosto de rolotê com a laica praia. Porque ela é mais resistente. Ela é mais firme. Então, pra amarração, é legal. Dá mais sustentação. E aí eu vou tirar dois. Porque um desses aqui vai ser... É... Embaixo. Pra amarração nas costas. E esse aqui, é... Vou cortar no meio e tirar as duas alcinhas de amarração no pescoço. Então, a... Ô Lu, que lado você corta o seu rolotê? Na parte que estica menos. Viu? Aqui no caso, o meu fio tá assim, ó. Tá tudo em pezinho aqui, ó. Então, essa parte vai esticar menos. Então, onde tem amarração, viés, essas coisas, corte do lado que... Não estica tanto. Tá bom? Então, tá aqui cortado os meus rolotês. O meu bojinho está aqui. E no entremeio, porque eu sou luxo, eu vou tá usando esse... Esse acessório. É lá da dona Prisma, ele que fez, é ele que faz todas as minhas peças personalizadas, banhadas a ouro, porque eu sou luxo, amor. É aquela que você entra no mar e não estraga. Exatamente. Foca, Jane. Tá escrito o que aqui, bichinha? Luciene Nunes. Tá pegando? Tá. Dá pra mim não ler? Tá. Ó, delícia. Então, aqui tem Luciene Nunes, do outro lado tem várias figurinhas de praia, concha, golfinho, estrela, âncora... Caranguejo. É... Timão. Aqui tem Luciene Nunes de novo e aqui também tem as outras... É... Caso ele role, né? Não ficar liso. Então, ou tá mostrando o meu nome ou tá mostrando as coisinhas que tem... Na praia. Na praia. Ok? Beleza? Bora focar aí nas encomendas, no trabalho, depois você descansa, você lute depois... Você consegue, né, fazer essas coisas personalizadas ou até mesmo kits prontos, né, da Prisma é www.prismax.com.br, tá bom? Isso. É... Outra coisa que eu ia falar também é... Aproveite aí o nosso curso de lingerie, tá promocional esse mês, de metade do preço, tá bom? Era pra mim ter falado no início, que me orientaram pra falar no início, mas eu sempre esqueço. Então, eu vou deixar também linkado aí no primeiro comentário junto com o meu WhatsApp. É... Com o cupom já ativo, é só você clicar, já tá ativo o cupom de 50%. Exatamente. Mas também lembrando que você pode dividir em 12 vezes aí no cartão, com pequenas parcelinhas aí... De 27,47 centavos. É isso mesmo. Beleza? Amanhã nós voltamos porque é dezembro? Todo dia.